Estamos chegando a Triunfo Pernambuco Opa, eu tô vendo uma mesa ali Triunfo Pernambuco Deixa eu trocar aqui o negócio aqui porque esse outro é de ver melhor dentro da cidade Eu tomo sempre, mas tem algum restaurante por aí Queria ligar, abaixar o vídeo? E ligar mais o vídeo Ele pergunta onde é que tem um restaurante Abaixar o vídeo ou não? Não, tudo faz, mas é bom, vou abaixar o vídeo E ligar? Perguntar o motoqueiro ali, a gente sabe Alô você, Maru, vivendo no mundo, estamos chegando a cidade de Triunfo Pernambuco Participe do canal, se inscreva no canal, Maru, vivendo no mundo Estamos a 400km de Recife, 400km de Recife Alô você, Maru, vivendo no mundo Estamos chegando a cidade de Triunfo Pernambuco Como é? Essa galera adianta Não, acho que aqui, acho que aqui Pala, você não tá dizendo não, né? Cidade de Triunfo Pernambuco Tendo cuscuz, tendo uma carninha, já A gente vinha mangando, dizendo que o negócio A entrada era muito desmantelada Mas quem tá entrando pela entrada, a entrada mais antiga, né? É, pô, a gente tá ficando, já mudando o visual Já tá ficando diferente Já tem pouco que já tá dando show do que o Maru Aqui tem muito hotel, muita pousada O cara perguntou, ó, onde é que tem um restaurante pra almoçar? A gente tá dizendo que tem um restaurante pra almoçar Alô você, Maru, vivendo no mundo, estamos na região de Triunfo A cidade de Triunfo, Pernambuco Participe do canal, se inscreva no canal Maru, vivendo no mundo, olha lá você Olha, tem um dedo do canal irritado Alagoa aí na frente Alagoa, 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 Alagoa O negócio tá melhorando, viu? É, se lhe fez, né? Qualquer que tá aí, vamos ver, ó Não é que ele tá arrumando um restaurante pra comer, né? Arrudear ela, né? Eles se arrudeando, ela tem? Aqui só se queimou Aqui é ambar, né? Olha o teleférico aí, ó Veio, tá lá em cima, olha o teleférico aí É, é a mesma coisa de lá, pô Porra aí, velho Será? É bom que ele tá vendido a sua vida Olha, ele passa de tala, João Passa de tala, João Passa de tala, João Passa de tala mesmo, aí Já cai de tala, pô Vai pra frente ali, procura saber Será que vão entrar aí, não? Rapaz, paga o dinheiro aí, ó O cara não descreve o dinheiro, né? Vai Vai pra frente ali, né? É bom, que conceito é tudo Aqui é o restaurante, não? Vende lá o armazém, vim morar aqui O cara, eu tô nessa idade, tá vendo essa linha aqui? Também nem a porra, não mora que tá vendo É a segunda vez que eu vim, eu vim Aqui, para aqui, para aqui Estamos dando uma volta aqui em Triunfo Diga aí, já comeu? Para levar até você, diga aí A gente já comeu, vim batom Já comeu Se já comeu, já comeu O que come também? Pode pegar aqui à direita Dá uma volta até ali A gente vai até ali na frente, tá rodeando aqui a lagoa Alô você, Maru, vivendo no mundo Vocês querem tirar foto ali no nome Triunfo? Pode tirar ali, ó Olha aqui o nome Triunfo Eu vou tirar mesmo Vai lá, tá Encoxa com o carro ali perto da polícia ali, ó Vara no fundo É, é Encoxa ali na frente e vai tirar foto, se quiser Pode não, pode chamar ela aí, cara É, então vamos embora Não, pode só pegar a multa aí Não, bora na tira Ou vai tirar Vai parar, vai tirar Tira aí Alô você, Maru, vivendo no mundo Boa tarde, dona Rosa Estamos aqui Ainda numa cidade chamada Triunfo Boa tarde, dona Rosa Ainda numa cidade chamada Triunfo Ainda uma volta na cidade de Triunfo Vamos embora, adianta Vamos embora Deve nunca me ter uma conversa Vamos andar mais um pouquinho mais rápido Boa tarde, dona Rosa Ainda numa cidade chamada Triunfo Tá entendendo? Ali tem um avião Vamos filmar um avião Ainda estamos aí no município de Maru No nome de Jesus Ainda estamos andando Ela não está andando Tem um avião ali, negão Alô você, Maru, vivendo no mundo Estamos na cidade de Triunfo Tem um avião ali, então Cadê nossa amiga patroa? Dan Fernanda, tá tudo bem? Vamos embora, negão Depois vamos adiantar, negão Poxa, olha lá Olha um avião Vamos subir Pai, tem uma foto O povo é natural daqui Da cidade de Triunfo Pernambuco Olha você, Maru Vivendo no mundo Cidade de Triunfo Pernambuco Levando pra você As belezas do Brasil e do mundo Aqui na cidade de Triunfo Triunfo Pernambuco Aqui o prefeito é Luciano Fernandes Mandato até 2024 A cidade tem População estimada em 16 mil habitantes Nessidade demográfica 79,5 habitantes por quilômetro quadrado Clima tropical Estação seca Estamos a 10 mil 10 mil E 50 10 mil e 10 Não 1.010 metros de altitude Ali está a Ilha dos Patos Ilha dos Patos Estamos aqui Dando uma volta em Triunfo Para rar até você As belezas do Brasil e do mundo Participe do canal Maru Vivendo no mundo Alô você Estamos na cidade de Triunfo Eu e os colegas aqui Alô a vocês aí no canal Olha ali A cadeirinha ali, Ronaldão Duas cadeirinhas Olha ali Duas Aqui em cima Se tu for aí Tu vai chegar em cima Não tô cagado Será? Será que é eu? Vou tocar aí Nessa lagoa Toma um boi nessa lagoa Para lá dentro Vamos Aqui é contra a mão não Vamos Vamos para lá Vamos para lá um pouquinho Depois a gente volta Vamos procurar um lugar Para a gente Alô você Maru Vivendo no mundo Estamos passando Na cidade de Triunfo Pernambuco Para levar até vocês As belezas do Brasil E do mundo Cidade de Triunfo Pernambuco Vamos ver se dá para ir para lá Ou é contra a mão Onde está aqui? Esse é a igreja? Esse é o teatro Que é o teatro Um teatro aqui Teatro no centro da cidade de Triunfo É bonito Bonito mesmo, né? É o lugar onde faz shows Eventos, shows Vamos fazer uma subida aí Onde tem espetáculos Teatrais Onde tem show de música É um teatro Vamos subir De repente desce pela outra rua Não pode subir, não Subi lá Só bater na frente Mas de repente desce Uma rodinha na rua E tem a igrejinha ali na frente Que a gente vê de lá Olha a igreja lá Amarela lá Beleza? Vai até na frente da igreja lá E depois volta Então acho que vai Então a gente desce Alô você Maru Vivendo no mundo Passeando aqui na cidade de Triunfo Pernambuco A mil e dez metros de altitude Clima tropical Com estação seca Prefeito Luciano Fernando Cidade muito bonita Muito bonita Vale a pena vir conhecer Cidade de Triunfo Vamos aqui O que é que tem a ver É lá o que? Aqui é final mesmo Tem esse aqui, né? Tem, acho que tem esse aqui É É final de rula É final de rula Eu vou errar um par de rula Homem, tá sendo gravado, homem Eita, porra Pelo amor de Deus, homem Você tá com a boca muito limpa Rolador Não pode tomar um não Tomar um ele na veste Tem que ser pra lá Alô, você Cidade muito bonita Eu acho que tem que subir É só pra gente passar nessa igreja Hã? Hã? Ah, vamos nisso Um comércio aqui muito interessante ali em Bosta Eu saio daí com a minha medalha logo Hã? Aí desce com a minha medalha logo Olha aqui Igreja Nossa Senhora das Dores Igreja Nossa Senhora das Dores A Igreja Nossa Senhora das Dores Aqui em Triunfo, Pernambuco Pode voltar agora, né? Já sendo E já vamos pegar pra Estamos aqui na Cidade de Triunfo Forte beijo a você, Triunfo Siga no canal Maru Vivendo no Mundo Alô, você Tem que ser pra lá Pra depois voltar pra lá Mas a gente vê, né? 1967 Um ano depois eu nasci Tem 54 anos Esse teatro aqui É outro teatro, né? Pra lá Pra ali Pode ser pra ali Isso Vou trocar aqui Eu Eu acho que a gente É outro teatro Não pode voltar com Não pode voltar com